Para muitos, um robô é só um robô, engrenagens e metal, eletricidade, positrons, programação e ferro. Feitos pelo homem, mas o que acontece quando um homem é transformado em uma máquina? O quanto da dor e agonia de uma vida podem ser apagados, o quanto do amor ainda resta. O instinto primordial é inalcançável e com uma vontade inabalável fica acima de qualquer ordem. E Kuma vem para nos mostrar o que é isso, não com palavras, mas com um soco que carrega o peso da sua alma. Quer saber tudo sobre a origem dos poderes de Boney e o que move Kuma? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu sou o André Fusari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem e que capítulo de One Piece, o melhor da história. Dá para ver aqui na sua cara que você concorda comigo. O último capítulo de 2023 veio carregado de muitas, mas muitas revelações referente a Boney, Saturno e Kuma. Esse capítulo foi um dos mais completos, sem dúvidas, lançado nesse ano. E eu trouxe todas as explicações para vocês que vão explodir a sua mente. Se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço para você inscrever. Se você já é da pior geração, deixa o likezão aí, né? Manda o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1103. Então vamos lá, meus amigos. Nossa história começa em um ponto de um passado recente. Logo após a Boney sair da sala das memórias de Kuma, em uma cena que, sendo bem sincero, eu achei uma das mais legais desse capítulo. Porque a Boney se transforma em criança novamente e abraça a Vegapunk. Eu gosto dessa cena por tudo que ela representa. A Boney é uma criança que assumiu uma forma adulta para sobreviver no mar. Mas no fundo, em sua mente, em seu coração, ela só quer rever o seu pai. E esse abraço tem o peso além das memórias. Outra coisa que eu queria destacar é a arte desse capítulo. Está bem clean, limpo, sem muitos detalhes. Eu confesso que ficou bonito, mas me preocupa um pouquinho as variações nas artes de Oda ultimamente. Porém, seguindo aqui com a nossa história, Vegapunk deu a ela o presente de aniversário de 10 anos do Kuma. Um colar de sol feito de safiras. E aqui temos algo grandioso. Talvez a maior revelação desse capítulo. E por que você se pergunta? Porque esse símbolo do colar, já vimos ele em diversos pontos da trama. Na bandeira de Arabasta, em Skypia, na Ilha dos Homens Peixes, em Uano, na Igreja do Kuma. Esse colar tem o mesmo formato, galera. Oito pontos em volta de um círculo maior. E já deduzíamos o que era esse símbolo. Mas a Boney confirma finalmente. É o sol. Então, essa revelação é a mais importante do capítulo porque ela entra em retrospecto com diversos símbolos de outros clãs que apareceram ao longo da história. E eu tenho certeza que esse símbolo representa oito nações que eram aliadas do Reino Antigo no passado. E atualmente, o que temos acontecendo? A revolução das oito nações incitadas pelos revolucionários. É muito legal como tudo se conecta. E eu creio que o Luffy agora está refazendo as alianças dos oito reinos do século perdido. Arabasta, Skypia, Xandorá, Homens Peixes, Zou, Wano, Elbaf e o mais insano. Lembram do Oxibell? Dezesseis badaladas tocadas por Luffy no Timeskip. Oito para encerrar uma era e mais oito para iniciar uma nova. Temos oito reinos de uma aliança antiga e agora mais oito nações participando de uma revolução como um dom para uma nova era que vem aí. Mais uma coisa que eu acho que vale destacar aqui é uma mini linha temporal para você se achar aqui. O pingente que a Bonnie ganhou de aniversário de alguma forma acionou o cube e trouxe ele até ela. Foi isso que fez ele se mover? Não foi, galera. A sequência aqui é a seguinte. Luffy e Bonnie acham o robôzão de 200 anos atrás. Bonnie desmaia e o Vegapunk diz que tem algo que precisa entregar a Bonnie que com certeza é o pingente e não as memórias já que ele tentou impedir a Bonnie de ver a dor de Kuma. Já o nosso pai favorito começou a se mover no exato momento dessa conversa deles. Então, Bonnie não tinha o colar do sol. Ela estava desmaiada e a única coisa diferente que temos aqui é Luffy gritando para o grande robô se mover. Então, pode ser o Luffy que deu o comando para o Kuma. Por lógica que o colar não tem nenhum dispositivo que teria ativado o Kuma porque ele nem estava com a Bonnie ainda. E agora, de volta ao presente, temos Bonnie nas mãos de Saturno. Luffy pede por comida. Sandy, Frank, Vegapunk estão paralisados pelo poder oculto do ancião e Kizaru está pensando em Sentomaru e Bonnie. E aqui temos muitas coisas legais para conversar. Primeiro que nossos Nakamas não conseguem se mover. Eu acho curioso os poderes do Saturno que parecem não ter explicação, mas talvez aqui seja por conta dessa forma aracnídea do Saturno e quem sabe uma T invisível porque é um poder até que comum. Do Flamingo é um bom exemplo que ele usava os seus fios invisíveis para paralisar as pessoas. Vemos o Dragon também conversando com Ivankov lá no Reino Kamabaka. Dragon pergunta a Ivankov onde ele acha que Kuma iria por puro instinto ao qual Ivankov responde para Mary Joyce mas o Kuma é diferente no final das contas. O fato de Kuma se mover é qualquer pedaço de Kuma que ainda reste nele. Ele está efetivamente morto mas vimos como até mesmo os serafins que são códigos para serem programados a ser obedientes podem lutar contra a sua programação e esse instinto paternal do Kuma o move agora. Bonnie então usa seu ataque Nikamitai Namirai ou um futuro comunica contra Saturno mas seu ataque não funciona e ela fica subitamente enfraquecida. Saturno pensa consigo mesmo que a Nika que Bonnie conhece é diferente da realidade portanto Bonnie só pode replicar uma parte da borracha. Isso é muito legal hein galera a Bonnie conhece somente a lenda de Nika e não a realidade em si e isso afeta como ela imagina o futuro distorcida ou seja o que acontece quando ela entender que Luffy é de fato o Deus Sol e falando nele do nada Luffy começa a comer comida no chão e parece que alguém alimentou o Luffy mas Saturno percebe isso e ordena que Luffy seja contido com algemas de pedra do mar eu gosto em como Saturno se assusta aqui com a possibilidade do Luffy voltar para a batalha eu acho que seus poderes não funcionam em pessoas que possuem Haki do Rei e por isso que o Oda tirou o Zoro de Senna para lutar contra a Rob Lute mas não só isso quem sabe os tambores da libertação que acionaram o robozão também são capazes de negar a capacidade de Saturno agora quem alimentou o Luffy eu pergunto para vocês você já foi alimentado na velocidade da luz o Kizaru é a melhor aposta por diversos motivos bons no painel ele está deitado pensando nos amigos e no outro vemos que ele está sentado logo após a cena do Luffy ganhar comida ele pode se mover na velocidade da luz galera pegar comida sem que ninguém perceba então ele é o único que poderia se mover e teoricamente poderia fazê-lo rápido o suficiente para que Saturno não percebesse além do que no cantinho que quando o Luffy está comendo você pode ver uma tijera de lamen e misolamen é a comida favorita do Borsalino claro que não podemos esquecer o Coringa de toda a série Karibou que já alimentou o Luffy em um ano e o Karibou sabe que o único jeito dele escapar da ilha é mais uma vez com Luffy então também é uma possibilidade muito forte dele tentar alimentar o Luffy para fugir mas no coração eu queria que fosse o Kizaru porque ele pode ter mudado de ideia depois de ouvir o que Saturno fez e possivelmente saber quem é Nika graças a Kuma o que significa que ele entendeu que a nova forma de Luffy está relacionada ao Deus Sol mas continuando temos muitas mas muitas revelações primeiro é revelado que o poder da Toshi e Toshinobi foi dado a bolha por Saturno e mais um detalhe de suma importância que a alteração da idade não funciona no Ancião quando eu li isso pela primeira vez eu me perguntei por que não funcionava se era Haki mas me veio um estalo aqui na cabeça que faz muito mais sentido o poder da Bonnie não funciona no Saturno porque ele é imortal com a cirurgia perene ou seja sua idade não pode ser alterada mais por conta disso eu tenho certeza que essa é a explicação da falha do uso do poder da Bonnie aqui já Saturno diz que conduziu experimentos para dar às pessoas poderes das frutas do diabo por meio de extratos sem ter que comer a fruta em si Saturno deu esse remédio para a Dini mas ela pegou a doença das escamas de Safira como um efeito colateral Saturno não esperava que a doença e o poder da fruta do diabo fossem transmitidos para Bonnie e uau primeiro de tudo galera o que o Saturno estava tentando realizar aqui com esses experimentos com a Dini o Saturno queria ver se era possível dar a alguém o poder de uma Akuma no Mi sem que essa pessoa comesse e funcionou a fruta da Bonnie é um poder clonado ela tinha os poderes sem nunca comer a Toshi Toshi no Mi o que significa que o dono original desses poderes o verdadeiro usuário da fruta ainda pode estar em algum lugar por aí isso abre o caminho para mais pessoas tendo a mesma habilidade de Akuma no Mi ao mesmo tempo mais ainda quem se lembra de algo que eu sempre bato na tecla aqui com vocês Toki e seus poderes de viagem no tempo ela nunca foi dita ter uma Akuma no Mi dentro do mangá a única menção mais próxima é Kinemon chamando de poderes Toki Toki ela tem o mesmo nome da sua habilidade de viagem no tempo eu sempre gostei de deixar para vocês esse pensamento que pode ser um poder inerente e o fato de alguém agora ter o poder de um fruto sem comer ele traz à tona essa velha teoria se somarmos isso a zona artificial de Monosuke e o sangue verde agora teremos três maneiras de recriar os poderes de Akuma no Mi e multiplicá-los e neste ponto a explicação mais provável parece ser que o Saturno injetou na Dini a essência de uma Akuma no Mi ao invés de fazê-la comer o que é interessante porque o poder nunca foi da Toshi Toshi no Mi e os poderes de envelhecimento da Bonnie aqui são apenas uma manifestação da sua capacidade geral de explorar outros futuros potenciais e esse capítulo aqui me lembrou um pouquinho de Fumetto Alchemist com Bonnie recebendo essa injeção essa essência da fruta do diabo da mesma forma que King Bradley acabou recebendo uma injeção da pedra filosofal legal né descobrimos também que Dini se tornou a oitava esposa de uma pessoa da terra sagrada e agora eu tenho quase certeza que não é o Saturno porque se fosse ele jogaria na cara da Bonnie que ele é o verdadeiro pai dela só pra atormentar mais ainda a garota mas como ele não fez eu acho que não pode realmente ser coisa do Garlene que estava lá em God Valley junto da Dini e eu me pergunto também se os outros quatro anciões odeiam tanto uma pessoa ou uma família específica porque o rancor do Saturno é horrível ele tomou como uma missão pessoal arruinar a vida do Kuma ele é imortal talvez ele esteja entediado e está fazendo isso somente por diversão uma das coisas que eu gosto em Saturno por mais incrível que isso possa parecer é que ele é um cientista de verdade e eu me pergunto se ele já criou algum outro método quem sabe o método de teletransporte do pentagrama talvez ter sendo uma T invisível em certos lugares induzindo ele com partes da sua alma como vivrecardes para as quais ele pode se teletransportar é interessante essas descobertas aí do Saturno agora em relação aos poderes da Toshi Toshi de acordo com Saturno o poder da Bonnie permite que ela se transforme em qualquer futuro que ela possa imaginar no entanto quanto mais ela ganha conhecimento sobre a verdade mais limitado se torna o seu futuro só que isso não enfraquece seu fruto galera apenas diminui o leque de possibilidades e o poder da Bonnie está relacionado com o princípio da incerteza quântica ela se torna qualquer futuro possível até que esse futuro se torne certo Bonnie está em um estado de desespero agora porque ela começa a duvidar da existência de Nika então sua forma Nika também fica fraca Bonnie pede desculpas ao seu pai porque está prestes a morrer e apesar de Kuma ter desistido da sua vida por ela e Saturno está prestes a dar o golpe final mas eis que de repente Kuma chega a Egghead e destrói os fuzileiros navais que cercavam o grupo em uma cena que eu quero muito ver na animação Kuma agarra Bonnie com a mão e usa o seu corpo para proteger sua filha da perna de Saturno que acaba perfurando as costas de Kuma e então Kuma o tirano puxa a perna de Saturno de suas costas vira-se para ele e se prepara para dar um soco em Saturno carregado de dor por uma vida de sofrimento e de raiva por tudo que ele fez a sua filha o capítulo termina antes que o punho de Kuma faça contato com Saturno mas solta uma alufada de vento violenta que salta as páginas para você sentir no rosto que vem aí um soco que lembra Luffy em São Charles e uau o instinto paterno é tão forte que nem mesmo o apagar da consciência irá suprimi-lo isso é muito legal porque esse instinto primordial galera não surgiu aqui em Egghead isso já foi sugerido há muito mais tempo na história lá em Thriller Bark teve um momento bem legal em que o cadáver da Sindri lembram dela? parou de obedecer as ordens e então sorriu aquele belo sorriso para o Chopper e agora em Egghead essa Snake também herdou essa paixão de Bo Hancock por Luffy e eu fico realmente interessado em ver onde o Oda vai levar essas coisas esses três painéis finais de uma pequena boni chorando um Kuma raivoso e um assustado Saturno são tão simples mas evoca tantas emoções e entusiasmo que só o One Piece consegue proporcionar o Kuma nesse ponto se tornou indiscutivelmente a pessoa mais importante da série porque agora Luffy tem comida Nika está voltando e como os poderes da Bonnie dependem da sua crença ela está prestes a ver o verdadeiro Deus Sol a cena de corrida do Kuma nesse capítulo também funciona perfeitamente com os painéis de corrida do capítulo anterior de uma forma até cinematográfica ele finalmente completou sua corrida e está exatamente onde deveria estar na hora certa único presente que esta bela alma jamais teria pedido esse é o seu pico pessoal de poder e aqui você pode ver as décadas de agonia reprimida de raiva de sofrimento do seu desejo de proteger sua filha condensados e ele pode estar agindo apenas por instinto mas mesmo que o Kuma morra aqui seja pela autodestruição implantada no seu corpo robótico ou por outro infortúnio Kuma morrerá não como um PX-0 e sim como o pai de Jared e Bonnie que capítulo insano hein galera curioso essa coisa aí do colar do sol que acaba confirmando que todos esses anos tem uma conexão realmente com o reino antigo com o Nico Deus Sol faz muito sentido em retrospecto ter essa confirmação agora mas ainda Saturno fazendo experimentos com frutas injetando esse extrato de uma Kumonomi diretamente nas pessoas e o mais legal é que a Bonnie herdou isso porque até onde sabemos um usuário de Kumonomi não passa os genes do fruto para o seu filho Big Mom com seus 8.350 filhos não compartilhou nenhum dos seus genes com os seus filhos mas a Dini acabou passando então esse extrato parece realmente ser o poder inerente lembrem da Toki poder Toki Toki eu acho que a gente vai acabar acertando essa teoria aí e você tem alguma teoria conseguiu pegar alguma coisa que faltou compartilha aqui nos comentários eu gosto de ver as teorias de vocês os reviews os comentários e deixa o like se gostou desse vídeo tá bom até a próxima boas festas valeu por assistir fui lato o o o o o no